Você fica no Corinthians, você tem contrato, ou você recebeu alguma proposta do Grêmio? Não sei, não sei, tem um monte de gente falando um monte de coisa, até que eu sei que eu tenho contrato. Não sei, geralmente a gente fala de ir para outro clube quando tem alguma proposta, até o momento eu não sei se tem proposta ou não. Eu tenho contrato com o Corinthians, o futebol tu nunca sabe, nunca pode gravar nada no futebol, porque vem demonstrando que o futebol tu nada é certo, então eu não sei, quero terminar essa temporada aí, terminar a última partida aí, sair aí, estar perto da minha família, que esse ano foi um ano difícil, foi um ano pesado por todas as situações, o fato da eleição política também foi... Eu acho que a gente tem que respeitar todas as opiniões, democraticamente, do jeito que eu sou. Do jeito que nós somos aqui, os donos da bola, não tem essa, né? O Cássio jamais trairá o Corinthians em relação a ele ir embora na metade do ano. Isso é a minha opinião, acho que do Veloso é a mesma, do Souza é a mesma, do Jorge Nicola? A mesma. Vamos lá, um cara que ficou 12 anos ganhando tudo, 9 títulos, o maior ídolo da história. Ele vai trair o Corinthians ou o Corinthians que traiu ele? E não estou dizendo de ficar na reserva, eu estou dizendo o ambiente horrível que fizeram para ele. Então vamos lá, por que que o Matias Rojas não traiu? Por que que todos os jogadores da divisão de base que foram vendidos não traíram o Corinthians e foram embora? Em situações piores. Todas aquelas pessoas que deixaram o Corinthians com 2 bilhões de dívida, não traíram. Agora o Cássio traiu o Corinthians? Me desculpe. Eu entendo perfeitamente todo mundo que tem o sentimento que ele deveria ficar até o final do ano e ir embora. Mas que colocação que ele está? Aí ele fica, e ele não vai ser reserva se ele ficar. Você pensa que ele vai ser reserva? Eu nem sei por que ele está na reserva. Pronto, é a minha opinião também. Eu não sei por que ele está na reserva. Você, Souza. Também a minha opinião é a mesma. Você já acha que ele tem que ficar? Mano, eu detesto ficar concordando todo mundo, mas eu concordo de novo. Tá bom. Eu acho que ele tem que ser titular. Não, mas eu acho que não tem problema a gente concordar. Não é porque tem que discordar só porque, para ter o dia. Você não precisa. Não, é que parece que você está indo com o Maria e vai com a outra nota. Não, não, mas a gente não pode se preocupar. Eu acho que ele tem que ser titular, sim. O Nicola não se preocupe com as pessoas que pensam isso na gente, não. Porque eu não me preocupo com elas, porque eu sou o que eu sou. Você é o que você é, você é o que você é. É óbvio que televisão, internet, essas coisas todas, você tem que fazer outras coisas para dar like. Meu irmão, eu poderia aqui estar metendo no pau do Cássio. É metade... Então, só que é o seguinte, o Cássio vai trair o Corinthians porque ele pode sair... Meu irmão, se ele recebeu o propósito de três anos no Cruzeiro e recebeu mesmo, que o Pedro Ramiro foi o primeiro cara a falar sobre isso, que ele já acertou tudo lá e que ele está indo embora para o Cruzeiro, aí ele vai trair. Ah, por que ele não fica até o final? Mas por que as pessoas que saíram não ficaram? Por que o maior ídolo tem que ficar se estão fazendo isso com ele? Mas eu respeito quem pensa diferente. É o seguinte, o que você pensa disso, meu querido Velô? Eu respeito até essa vontade do Cássio de querer ser titular. E ele respeita o Carlos Miguel, que hoje, para o treinador, é o titular. Então, como o Cássio... Mas quem fica ali no banco? É lógico. Na grandeza dele? Como o Cássio está vendo a preferência do treinador, ele está quieto, treinando, só que, claro, está insatisfeito. Eu ficaria também. Então, ele está procurando um caminho. E respeitando o Carlos Miguel, beleza. É opção do treinador, ele vai lá, joga, está até jogando bem, embora tenha falhado contra o Flamengo, mas o Cássio não é jogador realmente para ficar esperando uma oportunidade do Carlos Miguel. Sinto muito. É a forma que eu penso. O Cássio construiu uma história dentro do Corinthians que nenhum outro goleiro, nenhum outro jogador construiu. Com campeão de Libertadores, Mundial, e sendo jogador importante. E até hoje... A verdade, eu conversei com o cara do lado do Cássio. O Corinthians fez uma proposta de dois anos, não é de três, não. São de dois anos. De dois anos, aí vem... Não é de três anos, não. De dois anos. Mas vai te falar, o Cássio vai embora. A não ser que ele mude de ideia e a família também, porque ele vai embora. E se for, ele tem que ser aplaudido de pé. E se for mesmo, se der certo, esse cara tem que ser aplaudido de pé pela torcida hoje. Ou vocês, torcedores, hoje... Eu sei que a maioria da Gaviões da Fiel, Estopim, Pavilhão 9, Camisa 12... Eu amo vocês todos, cara. Sou a favor da torcida organizada. Pô, pede pra ele ficar hoje, pô. Motiva o cara. Não vai embora, Cássio. Fica com a gente. A gente ama você. Se ele é titular ou não, é outra coisa. É outra coisa. O Carlos Miguel está de titular. Não vai ficar de titular com o Cássio na reserva. Agora, vocês querem que o Cássio fique? A diretoria quer? Vamos falar a verdade rasgado, né? Esse é o ponto. Vamos falar a verdade rasgado. Ó, o Cássio não quer ficar, porque ele quer ir embora. Ele recebeu uma proposta de três milhões, de três anos. A gente fez a proposta de dois anos. Dois anos. Vai conversar quarta... Então, é pra dar informação? Eu vou dar já, então. Quarta-feira tem outra conversa. Depois do jogo de hoje, né? Quarta-feira. Hoje é terça. Amanhã tem outra conversa. Que, por sinal, eu não queria nem falar muito disso. Porque o Cássio, ele foi recebido pelo Cruzeiro de uma maneira... Ó, vem cá, irmão. Três anos. Protagonista do projeto. Quanto você ganha? Ah, eu ganho cem mil. O avante vai te dar duzentos. Você vem aqui, você vai ser ídolo. Vou buscar você de avião. Tudo que faltou de tato. Tudo que faltou de tato pro Fábio, no Cruzeiro, e pro Corinthians. E pro Corinthians, o Cruzeiro deu pra ele, pra família dele. Vem cá, quando vocês querem morar? Vocês querem morar aqui? Que casa que vocês querem? Meu irmão, até carro. Então, eles acolheram o Cássio. E no momento que o Cássio tá desgostoso, que aconteceu isso com o Ronaldo, comigo, com o Rivelino, com o Marcelinho, com o Luizão, com o Edilson. Aconteceu com todos os ídolos do Corinthians. Principalmente com o Rivelino, que foi pra máquina tricolor. Aí, um cara como esse, que nos últimos quatro campeonatos, três era pra cair. Não caiu por causa dele. Não foi por causa dos dirigentes do passado. E nem os que estão agora. Aí, eu sou trucidado pela mídia social. Que tá tudo bem. Tá tudo bem. Cada um que tem a sua opinião. Você pode ser reserva. Não pode? O Cássio, ele pode ser reserva? Pode. Ah, eu, o cara do nível do Cássio, tem que estar satisfeito com a reserva. Não, então, mas tudo bem. Eu tô dizendo, mas aí eu recebo uma proposta. De três anos. Pô, pra eu jogar até os 39. Aí, eu sou traíra? Mas traíra é quem fez isso com ele. Traíra é as pessoas que não o reconhecem. Traíra é as pessoas que não têm ideia. Marília Ruiz tuitou agora há pouco que o Corinthians apresentou uma proposta de três anos ao Cássio e tá aguardando a resposta dele. Ou seja, o Corinthians igualou a oferta em tempo do Cássio. Eu liguei pro amigo meu hoje, que é parceira. Depois eu falo pra vocês quem é. Porque eu não vou falar aqui. Ele falou que o Corinthians ofereceu dois anos. A Marília tá falando que três. Mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Cada um com a sua informação. E que quarta-feira eles vão conversar de novo. pra ver realmente se o Cássio vai se desfazer. O Cássio... Vamos lá, vou falar a verdade, velho. O Cássio já acertou o contrato. Certo? Todo mundo já sabe disso. Cruzeiro. Cruzeiro, três anos. A família já tá vendo o Cássio. Desculpa, cara. Não tem volta. Vocês que fizeram isso com ele. Não tem volta. E não é por ser reserva. Ele tá desgastado. Vamos lá. Vamos lá. O Cássio volta no jogo hoje. Ele toma um frango. O que que vai acontecer? Mas e se o Carlos Miguel tomar um frango hoje? Não sei. Um a zero pro Argentinas com o frango do Carlos Miguel. Não sei, ué. O que acontece, Veloso? O Carlos Miguel já não reclamou de nós. O Carlos Miguel já não reclamou de nós da imprensa. O Cássio reclamou da imprensa? Mas sabe uma coisa que é curiosa? Por favor. Se o Cássio for embora vai ser muito triste e doloroso. Mas pode ser bom pra todas as partes. Porque o Cássio vai ter oportunidade de jogar e respirar novos ares. O Corinthians vai ter alguém muito jovem, extremamente promissor e bem mais barato. E o Carlos Miguel enfim vai ter a chance de jogar. Sei que é doloroso pra caramba pro torcedor do Corinthians.